Olá meus webspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos para mais um game que é o Supreme Stick Warriors, é tipo um jogo de luta bem esquisitão bem aleatório e simples, vamos jogar então aqui, eu joguei um pouquinho aqui para experimentar e resolvi então fazer esse vídeo, então ele só tem um lugar para você comandar o jogador ele tem uma arma aleatória ali, e o que você pode fazer, você pode, eita nós, a ideia é se manter na plataforma e tentar jogar o inimigo para fora da plataforma ah caí, nesse caso aqui fui vamos lá, cada vez a gente vem com uma arma um pouco diferente e aqui, ele não tem um botão para você apertar, você simplesmente move ele e ele faz o que tem que fazer ali com a arma que está disponível na mão dele então pode ser um pouco divertido aí para quem quiser consegui lançar ele fora da plataforma hta na próxima, Tá, tamos aí com Uhhh, ... Complicou aqui hein, complicou, 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 sai 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 Vem, 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 opa, consegui salvar ainda. Vem aqui, ó, perdido, opa. Estão todos engonçados os jogadores aqui, rapaz. Como que eu faço pra pular? Ah, então tá. Eita, tá indo lucro, hein. Voltamos, voltamos, voltamos. Vem uma nova partida aí. Aí vamos, agora com uma nova arma aqui que a gente pegou uma, uma bazuca aqui. Tá. Olha, rapaz, ele lançou até casca de banana ali, pô. Vai, 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 vai. Peraí, aí. Isso, hein. Estamos vendo a vantagem aqui. Epa, derrubamos, derrubamos. Vamos lá. Nova partida, nova partida. Vamos aí. Ah, rapazinho, tá espertão, hein. Querendo pular lá pra cima, querendo fugir. Opa. Oi, 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 oi. Ah, ele tá querendo subir o lugar que eu tô ali Ah, bicho tio velho Vai, vai, vai Ih, rapaz Eu tinha subido o ponto feiticeiro agora, hein 5x2 Ui Vamos Caiu 3x2 Estamos na vantagem, estamos na vantagem Ui, tem um TNT aqui E aí Ah, bateu, 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 bateu E aí E aí E aí E aí E aí Essa batalhinha tá difícil, hein Tá, tá Vai, vai, vai E aí Caiu Caiu Vamos lá, continuando 7x2 Ixi, agora deu ruim Se eu sair daqui E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.